Música Tribunal Distrital Dili continua a ralar o julgamento para o caso José Bernardo. Tribunal Distrital Dili 4º ano continua a ralar o julgamento para o caso José Bernardo Soares neve mate e a cela de atenção benetele que colhe o condição taran e atina rio em rua ou não é sem rua. No e a continuação ne tribunal na declaração o seu arguido o inicial DP no dar investigador penetele no ralo identificação ba mate e bian e a momento nevá. E a Zuis Noem arguido declara e a momento nevá nha rássica maca a lua identificação ba mate e bian e nha uma audian no nhe retoco São Loures em rua meio dia, loriqueiras mate e bian e a esquadra penetele no município de Ilica e Coli no entrega mate e bian e no condição saudável neve acompanha russi nhe inan ba argüido nhe cefi o inicial AN ou de lori ba sala de atenção. A foi nhe argüido halofal e serviço selog do tuku limalorai argüido mosfila ba uma tamase continua nhe estudo e é um passo. No e a tuku ritu calan, mag argüido finrona José Bernardo ne mate russi recepcionista a esquadra penetele no município de Ilica e o inicial FM lhe russi telefone. Nhe argüido afirma nhe parte latene con a base José Bernardo ne mate tamani ela ia fato in acontecimento. A ferona te argüido nhe declaração, Zuis decide a diafale julgamento nhe e a loronça no resenhat fulam fevereiro tuku rua lokreik. Luciano Amaral, Agostinho da Costa, Zemen.